Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios na friaca do Sub-Zero de Carrinho. Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanios com frio, porque nós estamos de volta com o Motor Combat, sim, rapaz. Vocês gostaram muito do vídeo que a gente trouxe aqui jogando este Mario Kart de Mortal Kombat, então hoje é dia de a gente trazer mais um episódio aqui para poder experimentar outros personagens diferentes do que a gente tinha jogado no último episódio que a gente fez, no último vídeo. Então, vamos lá, meu querido Alanios, e enquanto a gente vai escolhendo aqui, pessoal, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Ó, a gente não jogou, eu acho, nessa pista aqui a gente não jogou, né, Botan Jungle, e nessa Borai Chou, ou a gente jogou em todas? Não lembro. Borai Chou acho que foi, acho que não foi na Jungle e naquela que parece um desenho de quinta série. Desenho de quinta série, qual? É. Essa aqui? É, 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 olha bem pra ela que você vai entender. Ah, tá, entendi. Ok. Não quero entender, não quero saber por quê. Ó, por algum motivo você tá no controle 2, Caio. Não tem problema, tá de boi, né, você tá de boi, né, mas vamos lá. Eu vou de menino. Mano, eu vou de Kitana, então. Vamos lá, vamos às contrapartes. Eu já ia falar justamente ela, eu vou lá, vou de Kitana, mano. Mano, essa tela inicial é muito da hora, velho, os carrinhos. Boa, né, mano? É muito bom isso, velho. Inclusive, acho que eu vou usar essa telinha ali pra fazer outra capa, hein. Vamos lá, então. Vamos lá. Essa tela é de cima, porque você tá ciente disso. Beleza. Caraca, meu irmão. Ah! Já caiu, Lance? É, já deu uma nadada. Cedo assim? Ah, não. A gente jogou essa pista aqui, sim. Jogou? Jogou. Então lascou, por quê? Não, não, relaxa, relaxa, tá de boa. Vai ficar mais vergonhoso ainda pra mim. Mano. Eu acho que é... Eu não lembro se a gente colocou no vídeo. Ah, meu Deus. A gente jogou eu contra você, mas... Esse especialzinho da Kitana, ele é muito zoadinho, velho. Nossa Senhora. Ele é tipo um escudinho só, o especial da Kitana. Eu só acredito que eu não tô vendo ninguém aqui no jogo aqui, pra eu passar. Alan, você tá em oitavo lugar, Alan. Eu tô vendo aqui, velho. Que vergonha, mano. É. Acelera aí, velho. Os carrinhos dessa Milena aí, mano. Eu tô tentando, mas a Milena não quer dirigir, não, velho. Morde o motor do carro aí. Milena. Você tá com o bump dela lá, que é o poder lá embaixo, ó. Então, vai. Sai, Johnny. O poder dela, ela dá um dash. Mentira, sério? Sério. Nossa Senhora, os poderzinhos ruins que essas personagens têm, viu? Jesus Cristo. A da Kitana, eu só posso usar se alguém encostar em mim, velho. Maca, velho, já tô te vendo. Tava sem ninguém ali. Pô, Alan, aí não, mano. Pai roubar aí, velho. Você tá de hack, né? Ai, quase que eu fico amassado, mano. Ih, que da hora. O dela é nitro. O dela o quê? Acabei de deixar passar. O poder da Milena é um nitro. É nitro? É. Porra, aí sim, hein. Dá um dash, mano. Roubado pra caralho. Esse Milena tá roubado já, mano. Quero pet balanceamento pra Milena já, hein. Nesse jogo aqui. Olha isso, cara. Eu tô em segundo. Alanis, vai com essa robalheira aí, velho. Porra. Ô, Milena. Chega aqui. Meu Deus. Eu tô com orgulho do céu. Usaram o poder em mim aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A vítima tá ali na frente. Nossa, Alanis. Eu ia usar meu poder no C, velho. Você usou o turbinho na hora, velho. Ah, bati. Bosta. Ah, errei. Eu não soube aproveitar a Milena. Bom, empurreu o Johnny Cage. Tô feliz. Alanis, você tem um turbo e ainda pega outro turbo, mano. Que gameplay roubado é, sai daqui, irmão. O que foi, velho? Ah, não. Você pegou na minha frente. It's not potable. Alanis ladrão. Alanis ladrão. No vídeo aqui pra vocês. Toma uma banha, mané. Tem um fogo no tuinho, essa praga dessa mulher, velho. Caraca, eu não acredito, irmão. Por quem que eu não fui na semana passada? Acho que eu não fui de Sark. É mesmo, Sark. Eu não fui de Jax, né? Eu vou de Jax. É de Jax? É. É. Jax. Os Jax. O foda é que tem poucos personagens, né, cara? Pra gente poder escolher. É, falta Sindel. Falta... É... Será que se a gente vai desbloqueando? Os personagens estão desbloqueados no jogo pra nós mesmos, né? Será que a medida que a gente desbloqueia no arcade libera aqui também, será? Eu sei que sim. Vamos lá, gente. Depois do Alanis roubar a primeira partida, vamos pra segunda. Ah, beleza. Eu caí direto ali no... Também. Não, eu tô jogando e babando ao mesmo tempo aqui, mano. Tô sentindo que eu tô dando as babadas aqui, né? Toma, Alanis. Meu carrinho aqui, mano. É que a pisada é grossinha, gostosa, gloriosa. O do Cyrox é uma bombinha que ele joga pra trás, viu? Sai, Alanis. Sai, Alanis. Sai, Alanis. Sai. Sai, Alanis. Nossa, quem te eletrocutou? Raiden? Sai, Alanis. É. Ah, não perdi a pista. Achei. Como é que você perde a pista, Alanis? Não. Faldade, Caio. Ai, ai, Caio. Não quero saber de ninguém. Fatality! Fui amassado, fi. Ai, cai! Toda roubalheira do último cenário eu estou descontando. Não é culpa minha não. Eu sou só um robô. Toma! Eu olhei para a sua tela de você vindo e falei... Espera aí, você estava vindo, né? Falou, Alain! Falou! Eita porra, foi em primeiro lugar. Saudade, mano. Você quer ver que falta o Alain de novo fazer uma maracuta e ainda ganhar de mim, mano? Olha isso, velho! Já me empurraram aqui, mano. Ah, não! Cai no buraco, mano! Não, 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 não. Vem cá. Chega aí. Quem está ali na frente, mano? Obrigado, Raiden! Alain, você pegou no meu pulo, velho! Tô falando que esse boneco seu tá de hack! Ai! O olhinho passou em mim, mano! Ô, Kitana! Ô, Kitana, sua cretina! Dá para você parar de me encher a paciência e me deixar jogar? Sacanagem, mano! Ô, Raiden! Tava indo tão bem, velho! Ah, velho! Kitana wins, porra! Sacanagem! Eu tava indo tão bem, mano! Foda! Nô, Alain, você foi para quinto, mano! É sério, eu caí no buraco e passou todo mundo, velho! Não ficou! Cara, que sacanagem, velho! Fiquei chateado ali agora, viu! Acho que a gente já foi em todas, Alain. Vamos nessa do inferno aqui de novo? Sim, obviamente! Vamos lá, pistinha oval. Suave! Cara, eu não joguei de Johnny, eu acho! Vou de... 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 De Scorpion! Pronto! Da outra vez que eu sei que foi de Scorpion! Oh, meu Deus! Eu falei que eu não fui de Johnny e peguei Borai Cho, mas tá bom! Eu não joguei de Borai Cho também! A inconsistência nas palavras das pessoas aqui! Vai ser louco, vai ser louco! O Scorpion, Alain, o poderzinho dele é a cordinha! Mas você tem que tomar cuidado, você tem que tá mirando na pessoa, assim, no rumo dela, então não pega, não! Alain me empurrando, mano! Você tá achando que isso aqui é o quê? Top Gear? Você vai empurrando assim de fast speed? Então cai no meu vô, não tem aí! Ai! O quê? Filha da mãe, mano! Essa cordinha aí furou meu carburador aqui, velho! Fica na... Fica na frente, mas tudo bem, você entendeu! Ai! Caramba, mano! Eu vi a mãe de Johnny e o queijo passando na minha lata aqui, isso é louco! Ai! Tostei! Fatality! Let's go, Borai Cho! Vomitinho pra galera! Nojo! Meu Deus do céu! Vai, 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 Borai Cho! Cai, Alain! Queijo! Ei, você puxou? E aí, Alain? Meu boneco peidando, você viu? Ué, que isso? Deu um... Ah, é verdade! Tem a investida de lado, mano! Que da hora! Eu não tava lembrando disso não! É o analógico direito! Boa, Alain! Parabéns! Ah, peguei fogo! Parabéns! Puta merda, mano! Você tá de brincadeira que eu caí no teu vômito! Você caiu no meu vômito? Eu caí! Sério mesmo? Sério! Nossa, ainda jogaram você fora, hein, Alain? É! Cadeira, irmão! Ah, não! Ah, não, mano! Para, velho! O Scorpion! Tá com saudade de Rederall, hein, filho? É, tá, mano! Ele cai no fogo, assim, traz muitas lembranças para ele! Pois é! Ah! Meu Deus do céu! Vamos, vamos, vamos! Vamos, jogo! Aí! Nossa, o foda é que faltam duas voltas ainda, mano! E isso para esse jogo não é nada! Para você continuar na frente, manja? Pois é! As duas voltas aqui é... Ele é quase caindo no vômito de jogo! Meu vômitinho fica na pista mesmo, então? E fica! Bom saber! Ai! Olha os caras fazendo maracutaia para atrapalhar, ó! Vamos! 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 Mano, se eu chegasse na estrelinha, você perdia! Você estava na minha mira assim, ó! Aí, pelo menos, vinguei a primeira! Se eu chegasse na estrelinha, meu amigo! Bora mais uma para poder fechar! Agora eu vou de Johnny, que eu não fui! É um jogo de hype! É um jogo de hype! É um jogo de F-Zero, né? F-Zero, é! Mano, olha as carinhas de safado desses dois! Do Johnny Mai, né? É! Vamos lá! Essa fase é legal, mano! Machado da hora! Pum! Vai! Alain, que pilantragem é esse, irmão? Fiz nada! Fernão, né? Tô ligado aí nessas maracutaia suas aí, velho! Tô ligado! O Cyrus colou em mim e mandei um... Eu vi ali! Nossa, esse poder do Johnny é muito ruim, mano! Ai, ai! Que susto! Nossa senhora! Pegou nós dois! Porra, eu não passei no raiozinho, jogo! Como assim, velho? Meu Deus do céu! Vamos lá, Ray! Seu Deus do trovão, filho! Por favor, né? Vamos lá, Johnny Cage! Você tem dinheiro, mano! Aê, aê, aê! Você deve ter comprado um carro potente aí, velho! Aí, de novo, eu errei o raiozinho, mano! A curva era fechada, mano! Pô, o Johnny Cage tem dinheiro pra poder comprar os carros potentes! Vem com esse carro chifrinho aqui, velho! Baraca que não tem dinheiro nenhum! Tô conseguindo pilotar mais rápido que ele! Vem com ele primeiro! Vem com ele primeiro! Ai, ai! Aê, Alange! Aê, vem só! Nossa senhora! Aê! Dá os efeitos! De novo, velho! A vingança nunca é plena! Retribuição kármica! Mata a alma em veneno! E o Jax vai me dar uma porrada! Filha da... Ah, mano! Caralho! Eu preciso só administrar aqui agora e tentar jogar essa galera pra fora! Olha isso, mano! Eu tô sendo muito massacrado aqui, velho! Ué, Alange, eu tô te vendo ali! Meu Deus do céu! Tô chegando, tô chegando! Olha o Sub-Zero mandando gelo no céu, Alange! Tô ouvindo! Safado! Pilantrão só tacando gelinho, hein, fi! Nossa senhora! Cyrex got crushed! Mostrou ali! Ah, me envolguei! Eu também! Emocionei, fi! De novo, não! Ué, eu também fui, ó! De novo! Qual é o jogo? Os bonecos mal posicionados, velho! Mano, o que que é isso? O jogo trolou nós dois, velho! Olha que maldade! Ah, beleza! Filho da mãe, velho! Bem na hora que eu passo! Olha que maldade, mano! Quem que tá com esse choque aí, mano? Esse terremoto, quer dizer? Foi o Jax, né? Toma aí também, Alange! Caraca! O poder do Jannick aí já é ruim! Ó, quando ele é bem posicionado, ele é bom! Ah, mano! Vou perder pra Kitana, velho! Sai, Kitana! Não! Eu tô aqui! Caraca! Eu sou o deus do trovão! Emocionei! Ah, foi de novo! Eu sou o deus do trovão! Exige o respeito! Eu vou chorar pro Zelda Gods! Eu vou mandar mensagem pro Zelda Gods no Twitter! Tá vendo? Obrigado! Porra! É só anunciar, entendeu? A gente ameaça o cancelamento dos Zelda Gods, olha lá! É, tá vendo? Eu acabei em sétimo! Esse cara do Jannick Cage é muito ruim! Devia ter gastado mais dinheiro! Foi só mesmo, só cancelar os Zelda Gods aí, ó! Pronto! Funcionou! É isso daí, meus amigos! A gente vai ficando por aqui então! Espero que vocês tenham curtido aí mais videozinho de Motor Combat! É muito divertido, cara, esse joguinho! Muito divertido de fato! Eles deveriam trazer esse negócio de volta nos jogos futuros aí, nos jogos novos e tal! Espero que vocês tenham gostado! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam! Se vocês gostariam que a gente voltasse também com esses modos de jogo alternativos aí! Já ficando por aqui! Um beijo, ó! Gostou? Se vocês tiverem uma olhada pro fim esquerda e direita de cada um de vocês! Até mais! É, pois!